O que foi? Tem uma fila O pessoal tá pintando a coisa aí Vai salvar o trânsito Vai pagar o trânsito Dois lados E... Tô bom aí, Tubarão, tô bom aí, hein Aê, eu falei Vai segurando aí, né, garoto Vai segurando Não dá pra ver nada Meu aí, segura Aê Segurando, garoto Não, tá vendo fazer cagada Dentro de lá, Tubarão Meu Deus do céu Tampou a carreta de trás Primeiro, não deu tempo pra ver se Ele combutou, combutou Dá pra ver nada, Tubarão Dá pra ver nada, Tubarão Devagar aqui, hein Vou segurar, vou segurar Vou segurar, que a mulher tá alto Esse aí, esse aí É daquilo, irmão Não, não, demorou, demorou, Tubarão Tem a pedra lá atrás, o pavão Esse cara vai tomar logo aí na frente É só aguardar É questão de minuto